Até 9 de novembro de 2015, as produtoras cariocas e distribuidoras nacionais que tiveram em 2014, longas com mais de 300 mil ingressos vendidos, podem encaminhar propostas para receber recursos do Programa de Investimento Automático Reembolsável 2015, Viva o Cinema. Será disponibilizado um total de 10 milhões de reais, sendo 5 milhões do orçamento da RioFilme e 5 milhões da Agência Nacional de Cinema, Ancine. Saiba mais em www.cultura.gov.br.